Música 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 O que Deus preparou para nós Um futuro certo Cheio de esperança e paz Doente a paz Quero viver, Senhor Quero viver, Senhor Com a vontade o meu prazer Sentir nada posso Operar em mim o teu poder Vem o fruto do teu Vem o seu trabalho Operar em ti sonhos Operar em ti sonhos Operar em ti sonhos Perda a mão sonhar dos sonhos Perda a mão de ver os planos E por vencer a graça Perdecer a ti Meu Deus fiel Perda a mão de ver os planos Perda a mão de ver os planos Perda a mão de ver os planos E por vencer a graça E por vencer a graça E por vencer a graça Até a graça Perda a mão de ver os planos E por vencer a graça Perda a fé Amém!